Legendas por TIAGO ANDERSON Nós estamos aqui pra uma pequena explicação pra vocês do que está pra rolar aqui na Toga Voadora Nós estamos aqui com uma proposta completamente nova de julgamentos E completamente igual ao que a gente já tinha A volta dos nossos julgamentos, que já é tradicional do canal, mas com uma nova roupagem É uma reformulação total daquilo que vocês já conhecem, mas pra deixar mais dinâmico e mais agradável pra vocês Mas o que mudou do julgamento antigo pra eles? Mudou que agora a gente leva a coisa a sério, entendeu? Antes a gente sentava aqui, cada um dava seus argumentos de um lado Era sorteado, tinha muita amizade, muito amor Agora é guerra É ódio É sangue, ó, sangue Sangue dos olhos Sangue dos olhos Os julgamentos agora vão ter dois times, que é a acusação e a defesa Nós somos a defesa E os outros lá são a acusação São a acusação E as duas pessoas que não estiverem acusando e defendendo vão estar sendo um, o juiz, e o outro, o produtor do vídeo Porque esses vídeos de julgamento demandam ir um pouquinho mais de trabalho atrás das câmeras E pro vídeo ficar um pouco mais rápido, os julgamentos ficarem realmente mais vivos, a gente ter aquele negócio do tempo passando Vai ter o tempo promamentado, vai ter os tempos de cada um acusado, apresentar a sua réplica ali Então o juiz tem que dar a decisão ali na hora O que facilita pra gente, pra edição do vídeo e lançamento E dificulta um pouco a vida do juiz, porque ele não tem muito tempo pra pensar Porque vai ser como o juiz da vida real, ele vai julgar de acordo com o estômago dele De acordo com o que ele comeu no café da manhã Isso mesmo A nossa ideia vai ser sim tratar de temas mais gerais, fugir um pouco aí das hypes Então nós vamos julgar personagens, temáticas dos mais diversos universos Harry Potter, Marvel, DC, séries, livros E nós queremos que vocês usem esse vídeo aqui Pra colocar aí nos comentários Sugestões de vídeos pra gente julgar no nosso tribunal da toga voadora Fiquem à vontade, curtam o vídeo, se inscrevam no canal E fiquem de olho que começa na semana que vem, toda quinta-feira Tchau Então você já pode escolher pra que time torcer ao longo de todos esses vídeos Pros que vão trazer a discórdia ou pros que vão compactuar com a justiça Trazer a paz O amor, a harmonia